Aproveitando que você está em pé, abra aí a sua Bíblia O livro do profeta Isaías A referência bíblica que foi escolhida De onde foi tirado o tema para essa festa Eu estou muito feliz de estar aqui hoje Quero parabenizar as irmãs, está muito lindo o grupo de vocês Parabéns, parabéns por essa festa Parabéns pelo dinamismo de vocês Parabéns pelo esforço A gente vê em cada detalhe o esforço de vocês Se não de todas, mas com certeza um bom grupo esteve aí somando forças Para que esse progresso fosse a bênção que tem sido E os olhos do Senhor estão voltados para este lugar Deus viu o que você fez Cada vez que você entrou na igreja para ensaiar Na tentativa de preparar algo bom para Deus Ele viu Ele viu se você confeccionou alguma coisa Quem sabe alguém aqui confeccionou algo para dar de lembrancinha A irmã que disse que teve muitas, né? Eles fizeram alguma coisinha aí Quem sabe você se esmerou na limpeza da igreja Quem sabe você contribuiu para a alimentação que foi servida Quem sabe você deu uma oferta especial Mesmo tirando do aperto, do sufoco Eu sei que vocês se esmeraram Para que esse congresso fosse um congresso abençoado Mas, ainda que você não veja a curto prazo o resultado O teu trabalho Mas, nem que seja longo prazo Você vai ver o que é que Deus vai fazer Na tua vida Isaías, capítulo 32, versículo 9 Diz assim Levantai-vos, mulheres Ou despertaivos Mulheres que estáis em repouso E ouvi a minha voz E vós, filhas Que estáis tão seguras Inclinai os ouvidos Às minhas palavras Pode sentar Mas sente Adorando a Deus Sente pedindo Para Deus Ele te entregar tudo Que Ele planejou Para você nessa noite Aleluia Eu queria que você Eu sei que tem mulheres de Deus Mulheres de oração aqui Eu queria que você Estivesse aí orando por mim Para eu conseguir Transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração Eu estou cansada, igreja Hoje Eu estive pela manhã Em uma consagração de líderes Lá em Prazeres Fiquei, eu acho que uma hora Uma hora e vinte em pé Hoje a tarde De lá eu já vim direto pra cá Eu acho que eu devo ter ficado uma hora em pé Mais ou menos Administrando uma hora e pouco Em pé E eu estou cansada também De uma bateria de atividades Que a gente tem lá no nosso campo Mas eu estou aqui Como um instrumento de Deus Eu sei que poderia Ser você Aqui no meu lugar Eu sei que poderia ser um dos pastores Que estão aqui hoje Uma das missionárias Eu sei que aqui tem mulheres E homens de Deus Capacitados pelo Senhor Cheios da graça E da unção de Deus Mas pra hoje O Senhor Me escolheu Pra trazer a palavra pra você Então abra o seu coração Se bizarne Alguém diz que não há som Mais fértil Pra receber a semente do amor Do que o coração aberto Abra o seu coração Não olhe pra minha pequenez Não Porque O Deus Grande Ele Decidiu fazer Morada Dentro de mim E ele tem algo Pra tua vida Nessa noite Se eu tivesse Que escolher Eu gostaria de estar aí Sentada Descansando Me alimentando E saindo daqui Fortalecida Glória Mas o Senhor Gerou uma palavra No meu coração Olha Esse tema É muito lindo Essa expressão Despertaivos É uma expressão De sentido Muito amplo Despertar É levantar É tomar posição É acordar É se ligar Enfim É uma expressão De sentido Muito amplo E Olha irmãos Deus usou O profeta Isaías Eu só falei muito hoje Trouxe Um pouco da história Dos filhos de Israel Mas eu quero dizer Que o profeta Isaías Ele foi profeta Para o reino do sul Chamado Judá O reino do sul Estava passando Por um período De declínio espiritual Declínio político Os filhos de Israel Do reino do norte Tinham sido levados Cativos Para um cativeiro Pelo império Assírio Mas Deus poupou Os filhos de Israel Do reino do sul Deus poupou Judá Quantas vezes O Senhor Tem nos poupado Né? O mal chega Bem pertinho O inimigo vem E destrói Alguém que está Na tua direita Arranca alguém Que está Na tua esquerda E o Senhor Decide Te preservar Trai-me a minha Toda sua Aleluia Quantos inimigos Às vezes Consegue arrancar Da posição Mas o Senhor Disse Você está Plantada Você está Plantado Você não vai ser Arrancado Ou arrancada Da posição Que eu te Cologuei Às vezes O Senhor Nos escolhe Para nos Preservar Algo lindo Acontece Desta casa Algo lindo Acontece Algo lindo Acontece Eu não consegui Entregar O que eu esbocei Eu não estou Preocupada Com isso Eu quero que você Receba o que eu sei Para você Hoje E às vezes O Senhor Não sabemos Os motivos Dele Mas ele olha Para nós E diz Vou te guardar Vou te preservar Mil vão cair A teu lado E dez mil A tua direita Mas você Vai ver Sempre Tenho negócio Contigo A misericórdia Do Senhor Como disse O salmista Ela Nos cerca Não sabemos Porquê Mas é a misericórdia O dia Diz para Moisés Eu terei Misericórdia De quem eu quiser E pronto E Deus Teve Muita misericórdia Dos filhos de Israel Que estavam No reino do sul Porque Os que estavam No reino do norte Foram levados Cativos Mas Deus Preservou Judá Ou seja Aqueles que estavam No reino do sul Foram preservados Não foram Para o cativeiro Assírio Esse era o contexto Dos dias De Isaías Profeta Isaías Mas só que a situação Também não era Boa Entre os filhos De Israel Do reino do sul Eles estavam Declinando Eles estavam Sofrendo Uma queda Espiritual Eles estavam Perdendo Espiritualidade Muitas vezes Nós estamos Perdendo A espiritualidade Sem perceber Muitas vezes Nós estamos Esfriando Sem perceber Muitas vezes Muitas vezes Nós estamos Nos afastando De Deus Sem perceber Muitas vezes Chegamos na casa Do senhor Alguém chora Que do lado Se quebranta Sente a presença De Deus Na saída Alguém diz assim Que palavra Abençoada Que culto Bom E a gente Fica assim Parece que pra gente A palavra Não foi tão boa A gente não sentiu Aquela glória Toda É porque nós Já esfriamos Espiritualmente E o nosso Esfriamento É como Eu comparo É como se Nosso coração Acontecesse como Uma vasilha Com gordura Quando um gelo Você bota A vasilha Com gordura Na geladeira Fica o que Endurece Aquela gordura Não é assim Quando nós Vamos esfriando Espiritualmente É pior ainda Vai se formando Uma crosta No coração E é como Se a palavra Fosse lançada E ela não penetra Ela escorrega Ela bate Na crosta Do coração E ela não penetra Ela escorrega Era isso Que estava acontecendo Com os filhos De Israel Do Reino do Sul Também Deus estava Falando com eles Mas eles Estavam desligados O mal Estava chegando Mais na frente No capítulo 36 Você vai ver A Senaqueria E sacando o território Eles Deus já sabia Disso Mas eles Não sabiam Nem sempre Nós sabemos De onde o mal Vai surgir As vezes o mal surge De onde a gente Menos espera A surpresa Desagradável As vezes Vem de você De onde você Nunca imaginou Surge a surpresa Mas veja Mas veja bem Deus Deus já sabia Deus já sabe Tudo que diz Respeito A tua vida O teu Deus Sabe como é que você Vai acordar Amanhã Ele sabe O que vai acontecer Com você No ano que vem Ele sabe O que o inimigo Tem planejado Para a tua vida Ele sabe De tudo Ele sabe Onde é que o mal Está se formando O mal está Tomando uma forma As vezes gigantesca E você nem percebeu Ainda Mas o teu Deus Sabe Amanhã E ele Muitas vezes Decide Dizer assim Mas você Não vai ser Atingida Ou ser Atingido Por este mal Que está Te cercando Está chegando Cada vez Mais perto De você Mas o período Era negro Na história Dos filhos De Israel Declínio espiritual E eu digo Que quando Nós declinamos Espiritualmente Todas as demais Áreas Da nossa vida Sofrem Declínio Também A vida financeira Olhem A nação De Israel O reino Do sul Estava passando Por aquele período De declínio espiritual E eles declinaram Politicamente Também E eu acredito A Bíblia não traz Pormenores Mas eu Eu costumo dizer Que com certeza Outras áreas Da vida deles Também Estava declinando Mas sabemos Você Vocês precisam Despertar Porque daqui a algum tempo Vai acontecer Assim 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 Deus começou A fazer uma relação De coisas negativas Que estavam Para acontecer Com elas Com o povo De um modo geral E se Deus Hoje Dissesse Para você Que amanhã Olha Amanhã Tem uma seta Que já foi lançada E está indo Na direção Do teu filho Ou na direção Do teu esposo Ou na tua direção Se Deus te dissesse Hoje Você ia fazer o que? Botar a boca no pós Sim ou não? Sim Com certeza Porque mulher de Deus Se posiciona Na hora da necessidade Mulher de Deus Não ouve aquilo Que Deus Fala Ouve por aqui Sai por aqui Não Ela ouve E ela dá importância O que Deus fala E ela treme Ela teme E treme Quando Deus Fala alguma coisa Para ela E ela começa Então A se posicionar Diante de Deus Ela começa A se posicionar E muitas vezes A gente se posiciona Diferente O povo por aí Se posiciona assim A gente se posiciona Diferente A gente sumir A gente põe a boca no pó Quantas vezes Eu treme Na porta do meu quarto E pole Para os pés Do Senhor Com a boca no pó Com a boca no pó Clamada Pelo filho Pela filha Pelo esposo Pela igreja Pela minha vida E assim que a gente Se posiciona Diante de Deus E Deus Olha irmãos Deus usa Isaías Para falar Com as mulheres De Israel E aqui Isaías 32 Eu vejo Deus chamando As mulheres De Israel Para pelo menos Três coisas O tema de vocês Diz Levantai-vos Não é Despertai-vos Para que? Diga aí Despertai-vos Mulheres Mulheres Para o Chamado Diga Despertai-vos Para o Chamado Será que nessa passagem Bíblica Tem um chamado Embutido aí Tem? Sim ou não? Você acha que tem aí Obreiros Tem um chamado Do Senhor aí Para as mulheres Embutido Nessas palavras De Isaías Tem? Deus estava Chamando As mulheres E eu vejo Aqui Eu vejo Deus Chamando As mulheres De Israel Para pelo menos Três coisas Faço assim Para espantar E um cansaço Desanimo Diga Três coisas E eu quero falar De três coisas Se não dá tempo Falo de duas Mas vai dar tempo Sim Primeiro Deus chamou As mulheres Para tomarem Uma posição Certo? Nós já falamos Um pouquinho E olha Irmãos O que eu gosto De dizer O que que pra mim É tomar uma posição Tomar posição É chamar Pra si A responsabilidade Tem hora Que a casa Está desmoronando E um fica Esperando Pelo outro O marido Esperando A esposa De João Ora A esposa Esperando O marido Não, ele é cabeça Ele tem que me chamar Ele tem que me chamar Ele tem que convocar Os filhos Pra gente orar Pra gente consagrar Por causa Por essa situação E um fica Esperando Pelo outro Mas assumir Posição Diante de Deus É chamar Pra si Não importa Se você é o homem Se você é a mulher Não importa Quem você é Se Deus falou Com você Se Deus te inquietou Se Deus te mostrou Que o mal Está chegando Chame pra si A responsabilidade Responsabilidade De orar De buscar Responsabilidade De tomar As decisões Que muitas vezes As coisas estão Piorando Só piorando Porque decisões Precisam ser Tomadas Decisões precisam ser tomadas Mas muitas vezes Nós Nos esquivamos De tomar posições Porque temos Temos medo Não queremos Nos comprometer E as vezes Queremos que alguém Tome uma posição Que alguém tome Uma decisão Mas muitas vezes Você que tem experiência Com Deus Você que tem intimidade Com Deus É você Que tem que tomar Uma decisão Irmãos Tem hora Que uma decisão Muda tudo Na nossa vida Quando Deus Está na decisão Tudo muda Tem hora Que não é fácil Tomar decisões Assumir uma posição Assim dizer Vai ser assim Daqui pra frente Eu vou pagar O preço que for Eu vou pagar O preço que for Lembra de Ruth Lembrei agora Eu lembrei de Ruth Veja Quando Ruth Chegou ali Com mãe e minha E chegaram Com as mulheres No fundo do poço Quando elas chegaram Em Belém Eu digo assim Falidas Sem amparo Só amparo de Deus Porque Deus estava Com certeza Mas veja bem Deus abençoou Ruth Em todas as áreas Da vida dela Mas lá atrás Ela se posicionou Ela tomou Uma decisão Importante Ela disse Eu vou com você Não me instes Para que te deixe E me vá Porque onde quer Que tu fores Irei Onde pousares Pousarei também Se você morrer Em algum lugar E foi enterrada Eu vou ser enterrada No mesmo lugar O teu povo É o meu povo O teu Deus É o meu Deus Isto é decisão Ei Deus tem negócio Com você Então quem tem que tomar Desse rumo é você Tomar uma posição É chamar a Bracia Responsabilidade E ela chegou lá Ela encarou Aquela situação Até com uma postura Melhor do que a postura Da sogra Que já era madura Que já era uma mulher Vivida Mas a postura De Ruth Fez toda a diferença A posição Que ela assumiu Chegando naquela cidade Nada de choramingar Nada de ficar reclamando Nada de autocomiseração Nada disso Nada de depressão Eu vou a lutar Eu vou fazer o que for preciso Eu vou pagar o preço Na hora que nós dizemos Na hora que um homem de Deus Uma mulher de Deus Diga assim Eu vou pagar o preço Eu vou fazer o que for preciso Mas essa situação Não vai ficar desse jeito Deus vem lá E cega Esta decisão E a coisa muda A coisa muda A coisa começa a mudar A coisa começa a fluir Aleluia Jesus Glória a Deus Então tomar uma posição É chamar pra si A responsabilidade As responsabilidades Em dias difíceis É preciso tomar posição É preciso assumir responsabilidades É preciso tomar decisões importantes E Deus estava dizendo E Deus estava dizendo Para as mulheres isso Assuma posição Porque as coisas vão piorar Porque as coisas vão piorar Está difícil a situação do nosso país Sim ou não? Não é só do nosso país Do mundo Você acha que as coisas vão melhorar Só melhorar daqui pra frente? Não Se posicione Porque Deus vem falando Deus vem usando passos Deus vem alertando a igreja E nós temos que nos posicionar diante de Deus Porque a coisa vai apertar A coisa vai apertar A situação em muitos momentos Vai ficar insustentável Mas Deus garante vitórias Para a sua igreja Pois é necessário Que você é mulher de Deus Você é homem de Deus Se posicione diante de Deus Aleluia É necessário Que você assuma A autoridade de Deus Que está sobre a sua vida Tem uma referência bíblica linda Lá no livro de Esther Fugiu a memória agora Exatamente Acho que era no capítulo 2 Quando ela recebe aquela notícia De que os judeus iam morrer Acho lindo Versículo que diz Que ela foi lá E vestiu as suas vestes reais Vestiu as vestes Isso pra mim Pra dizer uma mensagem muito profunda Ela vestiu a autoridade de Deus Que estava sobre a vida dela É como se Deus Estivesse salando aquele negócio Quando ela vestiu aquelas vestes Ela estava assumindo Ela estava chamando pra si A responsabilidade Pelo que ia acontecer Ali pra frente Ela estava também Assumindo a autoridade de Deus Que estava sobre a vida dela Ei Deus tem te dado graça Poder Autoridade Mas você precisa Assumir a autoridade de Deus Que está sobre a vida Agora tem gente Que não toma posição Não decide o que quer na vida Ruth Ela decidiu Ela tomou aquela decisão ali Mas tem muita gente Dentro das nossas igrejas Que não tomam posição Que não decidem O que vão fazer na vida O que querem Mesmo as coisas apertando Essas pessoas ficam cocheando Entre dois pensamentos Um pé na igreja Outro no mundo Um pé na igreja Outro no mundo A coisa coxa Corre pra igreja A coisa melhora Eu fico em casa Descansando A coisa coxa Vai pro círculo de oração A coisa melhora Vai pra pizzaria Comer uma pizza gostosa É bom pizza Eu gosto também Não estou criticando Quem pode Pode fazer a vontade Mas eu digo assim Nem Às vezes nem se lembra Que naquele dia O pastorzinho Ou a esposa Estão lá Sofrendo Três, quatro pessoas Na igreja O pastor olha Não tem nem pra quem Dar a oportunidade Não é fácil não Não é fácil Isso não é fácil Por quê? Porque as pessoas Hoje estão assim Um pé na igreja Outro no mundo Olha irmãos Tem gente que é assim Tá na igreja Mas não quer Desagradar os padrões Do mundo Não quer Desagradar as amizades Que tem com o mundo Não quer cortar O vínculo Que tem com o mundo Quer estar assim Encoxando Entre dois pensamentos Quer estar servindo A dois senhores Mas eu te digo Que a tua vitória A mudança Que você necessita O revoluço Que você necessita Vem do Senhor Dos exércitos Nós precisamos Servir a Deus De verdade Não fazer igual A gente Uma historinha Engraçadinha Mas é Super chato Conta-se que um camarada Foi atravessar um rio E tinha só aquela Tipo um troncozinho De árvore De uma Margem do rio Para a outra Um troncozinho Roliço Muito fino E ele morre de medo Medo E dizia Meu Deus Isso aqui é perigoso Se eu cair lá dentro E ele com muito medo Aí ele Era um crentezinho Tribuloso Viu? Um crente tribuloso Aí ele olhava para a água E dizia Meu Deus O diabo vai me empurrar Dentro dessa água Quando eu estiver lá no meio O diabo vai me empurrar Já pensou Eu tenho sido muito infiel Aí começou a se lembrar O diabo vai me empurrar Dentro dessa água Para querer me matar Quando eu for atravessar Essa Por essa Pontezinha Não sei como é que vocês chamam aqui Só que Ao mesmo tempo Ele dizia assim Só se eu me pegar com o diabo Ele não fazia isso comigo Mas Se eu me pegar com o diabo Deus me deixa Aí eu vou cair Eu vou cair E agora o que que eu faço? Se eu me pegar com Deus O diabo me empurra Se eu me pegar com o diabo Deus me deixa Me abandona Aí sem a proteção dele Eu vou cair Ah, mas eu tive uma ideia Aí foi lá atravessar a ponte Deus é bom Mas o diabo não é tão ruim assim Deus é bom Mas o diabo não é tão ruim assim Você acha que tem gente Com esse jeito? Que não exatamente Com essas palavras Mas com outras palavras Quer servir a Deus Porque sabe que Deus é bom E tem muitos benefícios Para dar para a pessoa Deus é Deus E pode todas as coisas Para a pessoa A pessoa tem que estar Debaixo da proteção de Deus Quer desfrutar Dos milagres de Deus Quer desfrutar Dos favores de Deus Mas não quer romper Com o inimigo Não quer romper com o mundo Não quer romper com as coisas Que desagradam a Deus E aí Deus está chamando mulheres Para assumirem Tomarem posição Depressa 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 Primeiro Jornal das mulheres de Israel Para que? Primeira coisa que eu falei Para assumir Tomarem uma Posição Segundo Deus estava chamando As mulheres de Israel Para assumirem Compromisso Profundo Ei minha amada Compromisso Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Compromisso Profundo? Ah Naquele dia Que na tua casa Eu teve aquela confusão Aquela divergência Alguém te humilhou Alguém até te machucou Alguém te empurrou Quem sabe Eu vou ousar dizer aqui E não é pelo Espírito de Deus Não É porque eu Eu trabalho com mulheres Que compartilham comigo E quem sabe Naquele dia Que você estava na sua casa Alguém até foi Mas no teu pescoço Te enforcou Te disse palavras cruéis Te humilhou E você Machucada no corpo E machucada na alma Mas você tinha que ir Para a igreja Naquele dia Porque você tem Responsabilidades Na casa do Senhor Quem sabe Aqui dentro Isso é compromisso Profundo Quem sabe Aqui dentro Tem alguém Que já precisou Ir para a igreja Disfarçando Algum hematoma Com alguma maquiagenzinha Um hematoma Assim aqui Pelo braço Ou pelo pescoço Feridas no corpo Essas Somem Põe um gelinho Um gelzinho E some Mas muitas vezes As feridas da alma Ficam Quando eu falo de alma Eu falo de sentimentos De coração e mente A alma É coração e mente Fica a ferida Aberta na alma Mas muitas vezes Você se vestiu Bem linda E foi para a casa Do Senhor Cheia de feridas Na alma Abra as choupas Na alma De nada E você se vestiu Uma roupa bem bonita E você foi E você chegou Na casa de Deus E você abraçou Quem chegou perto de você Quantas vezes Alguém te procurou Naquele dia Que você estava Sentindo uma dor Muito grande Na alma E alguém disse Minha irmã Minha irmã Ora em por mim Irmã Ora em por mim Porque eu estou Precisando muito Quantas vezes Você estava Tão machucada Com vontade De ouvir uma palavra Da parte de Deus Para alguém Com vontade De alguém chegar Te abraçar E dizer assim Você está linda Você está cheirosa Você é uma bênção Eu te amo Minha irmã Quantas vezes Mas naquele dia Quando você chegou Na igreja Você percebeu Alguém Necessitando Tanto quanto você Era em mim Mas você estava lá Você estava lá Muitas vezes Com os armários vazios Sem mantimento Nem de casa Com as contas Guardadas lá Porque o dinheiro Não surgiu Para você pagar As dívidas Quantas vezes Você na casa De Deus Sem condições De arcar Com as Com as despesas De casa Mas você estava lá Na casa do Senhor Você tinha tudo Para ficar em casa Estava chovendo Ou o sol Estava quente Você não estava Bem da sua saúde Naquele dia Você estava Você estava Adorecida Você estava Quem sabe Com algum problema De enfermidade Que você nem podia Compartilhar com alguém Porque você ficava Com vergonha Mas você foi Para a casa do Senhor Assim mesmo Isso é compromisso Profundo Sabe por quê? Porque quem tem compromisso Profundo com Deus Não se entrega Não recua Não desiste Não olha para trás Quem tem compromisso Profundo com Deus Ver tantos milagres Na sua vida E uma frase Que eu gosto de dizer Que compromisso Com Deus Gera milagres Compromisso com Deus Gera milagres E a terceira coisa Eu estou de olho Ali no relógio Vai A terceira coisa O que eu quero dizer Para você hoje Vamos relembrar Qual é a primeira Deus estava chamando As filhas de Israel Para quê? Estou com uma oposição Primeiro Segunda coisa Ele estava chamando Para Para um compromisso Para um compromisso profundo Deus está Chamando você Para um compromisso profundo E você vai ver O que é que ele vai fazer Na tua vida Aquelas áreas Que estão lá Empancadas Vão começar a andar As coisas vão começar A fluir Você vai começar A ver o agir De Deus Aquilo que você Já lutou tanto Para conquistar Com a força Do seu braço Deus vai entregar Na tua mão Terceira coisa Deus chamou As mulheres As mulheres de Israel Para abraçarem propósitos Abraçarem propósitos Aleluia Jesus Você lembra de Esté Você lembra? Você conhece a história de Esté Quando a gente lê ali Que o propósito era jejuar Três dias e três noites Minha gente Pelo amor de Deus É fácil pastor Jejuar três dias e três noites Nós fizemos agora Uma campanha lá na igreja Que era jejum Só até o meu dia Ainda tinha muita irmã Irmã A senhora sabe Que eu não posso Porque eu tomo remédio Irmã Eu não posso jejuar Porque eu passo mal Irmã Eu não posso jejuar Porque minha tração cai Ai, irmã Senhora sabe Eu fico tonta Se eu jejuar Eu sinto dor no estômago É tanta coisa Sim, com tudo isso Faça jejum E sabe por quê? Jejum é sacrifício mesmo É sacrifício Jejum é sacrifício mesmo Fazer coisa fácil Coisa fácil É fácil de fazer Não é não? Fácil não é sacrifício Jejum é sacrifício É sacrifício E o Senhor estava chamando Para elas abraçarem Os propósitos E até Quando ela mandou Aquele recado Ninguém come Ninguém bebe Por quantos dias? Três Três dias E disse assim Nem de dia Nem de noite Ninguém come Nem bebe Nem de dia Irmãos, nós estamos aqui Eu já bebi tanta água Hoje o dia todo Eu já tomei tanta água Que para eu fazer hoje O jejum O dia todo Eu não ia passar mal Porque Deus ia estender a mão Ia ser mal propósito Ia me ajudar Mas humanamente falando A gente não tem condição De passar o dia todo Sem comer e sem beber Mas Deus Ele honra propósitos Deus cega propósitos E Deus mexe com as coisas Deus muda as coisas Deus muda as situações Na hora que você Abraça o propósito Deus vai onde você não vai Deus faz o que ninguém pode fazer Deus mexe onde você não pode mexer E a vitória de Deus Chega na sua vida Você conhece a história de Esther Até hoje os judeus comemoram o dia de purí Eles comemoram porque Deus deu aquela grande vitória para eles Não foi do jeito que o inimigo queria Que eles todos fossem destruídos Porque eles abraçaram o propósito Era um propósito coletivo Quantas vezes o nosso líder nos convoca para um propósito Uma consagração, um jejum, ou seja, qual foi o propósito? E nós não abraçamos esse propósito Deus honra os propósitos Deus sela os propósitos E Deus age nos propósitos em nosso favor Eu costumo dizer que a atitude de abraçar propósitos Parte de um coração obediente Eu encerrei hoje a tarde dizendo que os dias são maus Mas Deus quer interferir nas situações usando mulheres Deus quer interferir nas situações da nossa vida Eu não sei que tipo de situação você tem enfrentado Que tipo de problemas você tem tentado resolver e não tem conseguido Que tipo de dificuldades você tem encontrado na tua trajetória Eu não sei que tipo de afronta o inimigo tem levantado Eu não sei que tipo de retaliação tem sacudido a tua vida Eu não sei quais são as dificuldades que você tem visto Mas eu sei te dizer que o Senhor Ele nos chamou como ele chamou as filhas de Israel Olha, eu quero te dizer Que o Reino do Sul não foi para o cativeiro assírio Deus não permitiu Isso foi empurrado lá muito para frente Se não me falha a memória Cento e poucos anos depois É que o Reino do Sul foi para o cativeiro matrilônico Mas eles não foram como o inimigo queria Levá-los para o cativeiro assírio O inimigo queria nominá-los nessa ocasião aqui Nos dias que o profeta Isaías O inimigo queria subjulgar aquele povo O inimigo tinha planos de destruí-los O inimigo tinha planos de subjulgá-los Ei, Deus frustra os planos do inimigo com relação a tua vida Deus frustra Deus frustra Se nós tomarmos uma posição Se nós assumirmos compromisso profundo com Deus Se nós abraçarmos os propósitos Deus vai interferir nas situações Fiquem bem em nome de Jesus Deus abençoe os teus sentimentos nessa noite Porque Ele te diz Não estou indiferente Não estou indiferente Até quando por causa da correria tu não consegue me sentir Eu estou contigo Eu estou contigo Eu quero orar aqui com mulheres, homens também Que estão com os sentimentos ananatos Que estão com a mente pressionada pelas situações Quem sabe você esteja vivendo um momento difícil na sua vida Como era difícil esse momento Para os filhos de Israel do Reino do Sul Eu não sei o que tem acontecido na sua vida Eu não sei o que é que você tem passado Entre quadro e paredes Eu não sei como está a tua saúde Eu não sei como estão as tuas finanças Mas Deus te trouxe aqui para te dizer isso Vou interferir na tua história Porque sou Deus Porque sou Deus E honro propósitos E abençoo quem se posiciona diante de mim Eu não sei como está a tua saúde E eu quero te dizer que ainda Que o momento que você está passando Seja um momento tão difícil Que você olha assim e diga Não tem jeito Isso aqui não tem jeito Olha irmãos Jó chegou a ser uma situação Que todo mundo olhava E tinha misericórdia dele Quem sabe você não esteja no estado de Jó Porque a gente aprende a camuflar os problemas Como a gente aprende Como a gente aprende a colocar um sorriso de Deus no rosto Meu coração está tão chorando Oh como a gente O Senhor nos ensina O Senhor nos ensina A entrar na casa dele de cabeça arguita Tipo assim Está tudo bem comigo Eita Meu Deus está no controle Como o Senhor nos ensina A entrar e sair dos lugares Sem estar chorando em ganhos Sem estar chorando em miséria Sem estar só atrás dos outros Pedindo oração Faça isso não Faça isso não Deus quer ouvir a tua voz Deus quer te dar no teu quarto de porta fechada Buscando a ele Dizendo o Senhor é a sua filha também Não é só missionária linda Cléide Minha filha não Não é só missionária Eloy Não é só missionária França Não é só aquela irmã Maria Não é só dirigindo o círculo A sua filha Como diz aquele hino Me dá poder de filho Porque chegou a hora de orar Sobre as águas E Jó estava naquela situação horrível Mas ele dizia assim Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra E eu quero profetizar sobre a tua vida Ainda que a tua situação Seja uma situação Que você não tem mais nem esperança De acontecer nada de bom aí Relacionado a essa situação Que você está vivendo Mas Deus Ainda que seja no último momento Ele vai se levantar Embaixo Na tua vida Vem receber essa oração aqui E você vai voltar pra casa diferente Vem falar das choumas As negras e a lágras chau E Deus está aqui agindo E deixou os sinais Desta casa Seu negras e a lágras chaumas As negras e a lágras chau As negras e a lágras chau Sou grande Sou grande Sou grande Sou grande O som de cura está descendo aqui O som de cura está descendo aqui Vem pra lágras chau As negras e a lágras chau Já não há chau Vem pra lágras chau Enquanto a pele Já não há chau Enquanto a pele Música Deus não deixou Judá ir para o cativeiro assírio Você não vai para o cativeiro O diabo quer te subjugar O diabo quer te humilhar Cativeiro é símbolo de humilhação É símbolo de decota É símbolo de frustração O diabo quer te humilhar Quer te desmoralizar Mas Deus não vai deixar Alguém aqui diz assim Eu já estou no cativeiro Deus entra neste cativeiro E te arranca de dentro desse cativeiro E o nome dele é glorificado na tua vida Missionária linda crente Minha amada, é bem ali Aquela irmã que pôs a mão no rosto agora Vamos lá e dê um abraço nela Abra a chonras 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 E estrutura nova Se diz o teu deus Estrutura nova E eu estou te dando Abra a chonras Olha pra mim aqui, minha amada. Toca nela aí. Olha pra mim aqui. Ei, irmão. Aqui. Você não vai morrer, não. Não é agora, não, minha amada. Ah, peraí. Minha amada, chau, você abre. Deus está de estrutura nova. É estrutura espiritual, emocional, psicológica. E você vai vencer. Vai cantar o hino da vitória ao nome do Senhor da Seba, e vai ficar na sua vida. Senhor, meu coração. Querido Deus, Senhor, aqui na tua presença. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado pela tua salvação. Obrigada, Senhor, porque eu sei que tu estás fazendo grandes coisas neste lugar. Senhor, tu não estás limitado pelo tempo. O Senhor faz como quer. Meu Pai, o teu Espírito é quem confirma a palavra. E eu te peço nessa noite que o Senhor confirme esta parada. Dando sinais para estas vidas que estão aqui. Declarando publicamente que precisam da tua intervenção. Meu Deus, amado, em nome de Jesus, entre com o reboliço. Reboliço. Reboliço para a bênção. Reboliço para a vitória. Reboliço de Deus. Reboliço para o livramento. Reboliço para a libertação. Reboliço de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, socorra a essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por uma ação da tua parte em favor dessas vidas. Entre com socorro, meu Deus, em nome de Jesus, que todo emaranhado nas trevas, seja destruído, seja queimado e seja sabrado para longe. Se tem mais tempo em ar, não abre a nossa chave. Frustra, Senhor, frustra. Frustra todo o plano do maligno. Senhor, em nome de Jesus. Todo o embaraço do inimigo. Em nome de Jesus. Meu Deus, dessa tua unção nessa noite. Unção de cria. Senhor Ah meu pai Venha com Deus Reflejado sobre essas vidas Mãe de Jesus Como a velha Lula da chave Que pode vir aqui 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 Renovo Renovo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu fui abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quiser dar um abraço em alguém que está do seu lado, diga assim, Deus está marcando a tua vida nesse congresso, Deus te trouxe para marcar a tua vida neste congresso. Amém. Amém. A gente diz que viesse a existir A datação chegou a partir A gestão servida A gente diz que viesse a existir A datação chegou a partir Tanta coisa linda a confirmar E em Teu nome gentil a liberar Quiseste me ousar Por todo o Senhor Pode vir dizer Onde está ele Ou como uma compass E este procedimento A gente diz que viesse a existir 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 Por ele que te inserir E sofreram seus corpos Ele é meu querido Senhor A gente diz que viesse a existir A gente diz que viesse a existir Que viesse a existir A gente diz 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 que viesse a existir Vedera na Tua vida, na Tua família, na Tua casa, nos Teus planos, nos Teus prazeres. Senhor, soberano, 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 Senhor. Soberano, 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 Senhor. Senhor, quer no bom viver, ou na Tua casa, soberano, soberano, Senhor. Senhor, soberano, soberano, Senhor. Senhor, aleluia, 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 aleluia. Ao Senhor dos senhores, seja a glória, seja a honra, seja o louvor pelos céus dos céus. Igreja, só o Senhor faz isso. E é como disse o salmista, é coisa maravilhosa os nossos olhos. Nós vamos encerrar agora, mas eu gostaria de perguntar a você, sim, você, que está aqui, que foi ministrada e que foi ministrada pelo Espírito Santo de Deus, pela Palavra do Senhor. Você quer hoje tomar a posição e receber Jesus como teu Salvador. Eu quero prosseguir este convite a mais uma vida hoje, que foi ministrada pelo Espírito de Deus, que quer tomar a posição hoje. Recebendo Jesus com o salão, Deus falou com você. Tome hoje posição, venha. Peço que a igreja, ore, venha. Há uma segunda vida. Se levante, nome de Jesus, creio de força. Se você não puder, peça ajuda aí a alguém. À direita, à sua esquerda, peça uma mão amiga, vem. Até hoje é o teu dia. Você não veio aqui a esse congresso simplesmente por vir. Deus te trouxe. Há uma segunda pessoa nesta noite. Aleluia! 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 Há uma segunda pessoa nesta noite. É tão bom estar no progresso com eles. Imagina, imagina. É tão bom estar no progresso com eles. Imagina o céu. E Deus te dá oportunidade hoje. Não tens, não fiques assim, desse jeito. Hoje, Deus te trouxe aqui e fala contigo. Seu amor chegou a mim, estou aqui. O teu Deus fala contigo. Eu estou aqui. Se levante hoje. Sente o mal. Tome posição. Ele tem um novo nome para você. É. Ele tem que registrar o teu nome no livro. Pode ser grande o teu problema. Você atende. A voz do teu Deus. Se você atende, venha. Se você está disposta, disposta. Se levante hoje. Se você atende, venha. Nossa, como esta que está aqui. Que Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar. Não tem mais ao meu filho. Eu vim lhe ajudar. Vamos nos pôr de pé. Vamos nos pôr de pé. Confia, vá em frente. Não desista, não se negue. Veja a maneira da vitória que se é. Eu estou contigo. Te ajudo, te libero. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o seu Senhor. Te ajudo a toda hora. Quem é contativo vai contemplar tua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode intervir. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu acalmo o mar. Não tem mais ao meu filho. Eu vim lhe ajudar. Só o seu povo. Se todos podem confiar. Eu sou maior que tudo. Então, por isso, eu estou com você. Quebra o meu pai. Eu sou o meu pai. Aleluia 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 Você irá cantar Liberta tua filha Senhor Pelo meu poder de Deus Você irá cantar O hino da vitória Glória! Te mantendo de honor e história, Pai! Dito por graças! Por esta vida, perdoa-lhe! E recebe, Senhor, o nome de Jesus! Amém! É o meu dia! Glória! 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 Ela está voltando. Glória! Eu quero dizer a você que ainda não tomou uma posição. Vale a pena! Aleluia! Glória! Pastor Elayne disse que vale a pena. Glória! A Bíblia Sagrada nos diz provar e fez que o Senhor é bom. Eu quero dizer a você que ainda não tomou posição. Com muito amor por você. Com muito amor pela tua alma. Com muito respeito a você. Tomar posição e receber Jesus como Senhor e Salvador é caso de vida ou morte. Não dá para escolher as duas coisas. Com muito respeito a sua pessoa. Com muito amor pela tua alma. Com muito amor pela tua alma. Tomar posição. Se você está aqui, não tomou esta posição hoje, reflita sobre isso. Aceitar Jesus é caso de vida ou morte. A palavra tão forte é essa, eu seria um dos homens mais covardes da face na terra. Se eu te dissesse que não tem muita importância e que não há um grande risco e perigo eterno, uma vez essa posição não sendo tomada, eu não serviria nem para estar neste púlpito, nem vivo sobre a terra, mas com muita ternura e amor pela tua alma. O Senhor que eu sigo e que tem as mãos furadas, aleluias, e que te ama, me usa nesta noite para te dizer esta palavra. Receber a Ele, Jesus, como o único e suficiente Senhor e Salvador da tua alma é caso, é questão de vida ou morte. E dite-me isso, reflita sobre isso, e dê a vida para você. Tive essa semana velando o corpo de um jovem Senhor, de 38 anos de idade. E há dois dias antes, ele vomitando os pedaços do fígado saindo, e os órgãos dele saindo pela boca. E é isto que Satanás quer para as pessoas. Mas para ti o Senhor tem a vida, tem o perdão, tem os céus, te abraça, recebe como filho, escreva teu nome no livro da vida, independente de quem você é, aleluias, Ele não faz a servição de pessoa, Ele te ama, aleluia. Ele te trouxe aqui, para dizer que te ama, e receber a Ele, é uma questão de vida. Encerrando, e ele só me falou. Gratos a Deus por tudo e a todos vocês, sem citar nomes, para não cometer tamanha justiça. Deus abençoe. Amanhã nós teremos as nove horas, com a Bíblia Dominical, sobre o tema A Nova Vida em Cristo. Pegue sua alma, ou melhor, a Palavra de Deus. Logo mais, a tarde, Amém! Primeiramente eu agradeço a Deus, por tudo que Ele está fazendo, pela vida das minhas meninas, por esse ministério, que Ele nos deu nas nossas mãos, por vocês que estão aqui nos honrando, pela pastora França, missionária França, eu chamo a minha pastora, porque eu tenho um amor especial por ela, não é de agora que eu a conheço, por mais de dez anos, né, pastora? E aprendi muito com ela. E as minhas meninas, também tem um carinho imenso por ela, eu estava falando agora na janta, ela janta lá em cima conosco, eu disse, pastora, as minhas meninas querem um peito tão grande a senhora, e elas, quando falam em congresso, elas dizem, a missionária Francis, não esquece a missionária Francis, ela já marca a nossa vida, e é verdade, quando Deus deixa uma marca boa assim na sua vida, você não esquece, você quer sempre aquela pessoa boa do seu lado, porque você quer sempre aquilo de bom do seu lado, o que não presta não, para andar aqui para fora, mas o que está bom sempre do nosso lado, é gostoso, né? Eu louvo a Deus por tudo, irmãos, está chegando ao final do congresso, e durante esses nove dias, oito dias hoje, Deus já resgatou cinco vidas para o seu reino, e eu disse a ele na abertura, Senhor, se tu salvar uma alma, já é uma alegria para mim, porque eu sei que tu está em coronas de trabalho, e ele a cada dia diz assim para mim, minha filha, guarda a surpresa, minha filha, guarda a surpresa, e eu só estou no meio da surpresa de Deus, e as mãos deles estendidas, fiquei com ele muito agora à tarde, quando as meninas lá do circo pau d'argo, do circo pistola, chegaram, minhas meninas, acena aí, essas meninas têm um amor tão grande, era pastora pregando hoje à tarde, que a gente é como a Adelida, como a Fortaleza, vai cercando, vai guardando, vai cuidando, que eu lembrando de mim, embora que depois eu sinta os apalos, das setas, dos dardos, dos empurrões, das pedradas, mas eu fico feliz, porque elas estão de pé, porque elas estão de pé, estão aí firmes na rocha, porque, aleluia, quando Deus, Ele chama, Ele se responsabiliza, e eu louvo a Deus, pelo chamado da minha vida, e na vida do meu esposo, e por Ele ter aberto essas portas, que aqui é o hospital de Deus, aqui é onde entre os doentes, e saem curados, os tristes, e saem alegres, os sem força, e saem com força, os desanimados, saem animados, e os que estão sem vitória, saem daqui vitoriosos, porque esta é a porta, que o Senhor abriu, e eu sei que o Senhor, vai fazer isso e muito mais, eu só tenho a agradecer, a cada uma delas, continue assim, continue assim, a obediência, obedecendo ao seu líder, a sua líder, fazendo a vontade de Deus, do Senhor, que vocês vão ver, o galardão, amém, louvo a Deus, pela vida da irmã, a missionária Jane, que costurou, esse mês, dois meses, na correria, na máquina lá, mais de noventa, fardamento, foi noventa vestidos, noventa saia, irmãos, ela via, ela dizia assim, eu não tenho nem, mando pra comer, foi dia e noite trabalhando, mas Deus tem um galardão, pra ela, e vai ser grande, 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 lindo, a cada um, irmão, como a pastora falou aqui, que confeccionou uma lembrança, cada uma lembrança, mais linda, Rita com Davi, pulando pra cá, pra lá, mas confeccionou, essas caixas lindas, que vocês receberam, e vai ter recompensa de Deus, pra tua vida, mulher, quando eu vejo, Cintia, eles chegando, se arrastando, sem conseguir movimentar o pé, mas ela diz, eu não perco a minha bênção, não, eu vou me arrastando, mas eu vou buscar a minha vitória, porque um dia, que eu perder, é uma gota de azeite, que eu vou perder, na minha candeia, mas nesta noite, você vai sair daquele poço, de vitória, porque o Senhor, ele fez o mover, muito lindo, da tua vida, ele fez o mover, o sobrenatural, aleluia, quem recebeu, vai sair daqui, contando uma nova história, é uma nova história, porque as coisas velhas, se passaram, segunda-feira, vocês vão sentir saudade, desses dias, que passamos aqui, porque a cada dia, eu sinto, eu digo assim, quando eu me levanto, eu digo, Senhor, mais um dia, Senhor de batalha, mas tu estás comigo, na peleja, e eu agradeço a Deus, pela vida de todos, pelo evangelista Eronildo, pelo presbítero Jefferson, as missionárias, minhas amigas, minhas irmãs, as minhas filhas, vocês, meus queridos, as minhas meninas, o motorista que trouxe, os irmãos lá do sítio, Deus abençoe, recompense, vocês com o mês dos céus, só vai sair daqui, sem vitória, é aquele que murmura, aquele que veio somente observar, mas para quem veio, buscar, aleluia, mergulha no poço, nas águas, vai sair daqui, com vitória e cura, glória a Deus, e que Deus abençoe, abençoe a vida do meu esposo, a cada dia, dê força a esse homem, eu tenho visto a correria dele, muitas vezes, eu estou na cozinha, me correndo, e digo, Senhor, estenda as mãos, sobre a vida do meu esposo, dá força, Senhor, a ele, para ele aguentar, porque não é fácil, glória a Deus, mas Deus tem sustentado, e tem dado graça a ele, e eu sei que a recompensa dele, vai ser muito grande, porque Deus ainda vai surpreender, com coisas grandes, com aquilo que ele tem projetado, no coração dele, projetado no coração de Deus, e para Deus, nada é impossível, amém, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, amém, vamos orar ao Senhor, soberano Deus, e eterno Pai, neste momento, meu Senhor, elevamos a nossa voz, diante da Tua presença, porque cremos, na Tua misericórdia, e na Tua bondade, sobre as nossas vidas, que o Senhor, possa, Senhor, visitar o Filho, Senhor, do Teu servo, da Tua serva, naquele hospital, do Rio do Mar, da Tuas mãos, meu Senhor, tu és médico, dos médicos, doutor, por excelência, o Senhor vai, onde o médico não pode, onde o cirurgião não pode, o Senhor entra, o Senhor forma, o Senhor cria, o Senhor, o Senhor faz crescer, o que a medicina, não pode, sobre a lei, meu Deus querido, mas nós, a Tua igreja, já estamos crendo, e Te agradecendo, pela grande vitória, derramada, nesta noite, nós te louvamos, pela Tua presença, neste lugar, pela bênção, derramada, sobre a vida de cada um, pelos pregadores, que tem passado aqui, cheios do Teu Espírito, Deus leva a todos, debaixo da Tua Santa Paz, recompensa, todos, compensam no céu, assim que pedimos, e já Te agradecemos, no nome, no nome de Jesus, aleluia, evangelista, gerando, e dentro do Deus, se convence, que a graça, e a comunhão, e as divinas, consolações, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, estejam com toda a igreja, em nome de Jesus, a igreja diz, Amém! Salve, seu irmão, salve, seu irmão, amém, meu Deus, um abraço, até tal, Amém!